Fala galera, aqui quem tá falando é o Tequila, estamos aqui de volta com o Control. Galera, a gente tá aqui tentando chegar até aqui, ó, enquanto o elevatório ARH da Darlene. Fica até aqui, vocês sabem, a gente conseguiu purificar aquela região, passamos pelo elevador da parapsicologia e chegamos aqui. Encontramos a Masha, como vocês viram, e vamos agora tentar achar aqui o ARH. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar entre os amigos, gente, é muito importante também quem puder se inscrever no canal, tá, pra aumentar os inscritos. Estamos indo rumo aos 300 inscritos, e é isso aí gente, valeu, tchau. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ah! Oh, são as cartas. Como se você pudesse encontrar qualquer coisa diferente. Ah! Ah! Oh, show! Ah! 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 Huh? Ah! Tchau! 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 This way to the lab? Okay. He was like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Not taking over. The hiss. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. I'm going to go to the floor. Você me deixou aqui. Você tem ideia de como fazer isso funcionar? Eu vou fazer isso. Eu vou ver o que eu posso fazer. Então, eu vou encontrar todos os punch cards. 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 A prism está deslizando. Darlene's prototipes têm muitos problemas. Precisamos de um novo plano. Precisamos mais Blackrock prismes para fazer essa máquina de funcionar. Darlene tem outro lab. Onde está o Blackrock Processo, site e maintenance. Deve ser onde ele mantém os prismes. Eu já fui para a maintenance. Eu posso encontrar meu caminho. Mas como isso vai dar? Nada aqui é simples. Eu preciso perguntar agora, antes de ir. Eu preciso algo de você primeiro. O que você sabe sobre Dillon Faden? Eu sabia que isso ia acontecer. O que você sabe sobre Dillon Faden? O que você sabe sobre Dillon Faden? O que você sabe sobre Dillon Faden? Mas não me chamo de director. Jesse está tudo bem. Eu vou chamar você Faden. Aqui, você vai precisar dessa caixão. Obrigada. Emily Pope set up a base em Executivo. Quando eu tenho a prism, eu vou te encontrar. Darlene Faden. Deixar ele pode ser a chave para parar o que ele está. É só uma grande escala HRA. É agora. Nós estamos a ser expostos a um tipo de diferente de resíduos. Hostil, viral, invasivo resíduos. Eu acho que é o que os resíduos resíduos são. Temos a proteção que o Hedron nos oferece e mantém a ser usado. Aqui, isso vai voltar para a pesquisa central. O que é isso? O que é isso?